Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem calcular 27 menos 1. Depois, tentem calcular 27 menos 10. Muito bem, acredito que tenham achado isto muito fácil, mas quero que pensemos nisto em termos de valores posicionais. Concentremos-nos no 27. Neste caso, temos 2 na casa das dezenas. Esse 2 significa 2 dezenas. E podemos vê-las aqui. Temos 2 conjuntos de 10. E temos um 7 na casa das unidades. E podemos ver essas 7 unidades aqui. Agora, vamos subtrair uma unidade, porque este 1 está na casa das unidades. Então, vamos subtrair 1. Subtraímos 1, assim, o que nos resta. Continuamos a ter as 2 dezenas. Por isso, podemos colocar um 2 na casa das dezenas. Continuamos a ter 2 na casa das dezenas. E quantas unidades temos? Se antes tínhamos 7 e subtraímos 1, agora temos 6 unidades. Agora, temos 6 unidades. Portanto, 2 dezenas e 6 unidades é o mesmo que 26. Agora, vamos debruçar-nos sobre 27 menos 10. Mais uma vez, temos aqui 27. 2 dezenas e 7 unidades. Neste caso, não vamos subtrair unidades, mas vamos subtrair uma dezena. Não se esqueçam, uma dezena é, literalmente, uma dezena. Sei que parece que estou constantemente a dizer o mesmo, mas quero que deem a devida atenção ao valor posicional. Esta é a casa das dezenas e temos aqui um 1. Portanto, vamos subtrair uma dezena e zero unidades. Então, vamos subtrair essa dezena. Vamos subtrair. Podemos subtrair, por exemplo, esta. Vou usar uma cor que se veja melhor. Podemos subtrair esta. E agora, com quanto ficamos? Quantas dezenas nos restam? Agora, temos apenas um conjunto completo de 10. Portanto, temos uma dezena. Esta é a casa das dezenas. E quantas unidades temos? Continuamos a ter as mesmas 7. Continuamos a ter um 7 na casa das unidades. Portanto, 27 menos 10 é uma dezena e 7 unidades, ou 17. Podemos ver isto ainda de outra forma. Talvez o tenham feito assim quando vos convidei a resolverem o exercício. Reparem. Se subtraímos uma unidade, reduzimos um número na casa das unidades. Passamos de 27 para 26. Mas se subtraímos uma dezena, é na casa das dezenas que tenho de reduzir um número. Portanto, passamos de um 2 para um 1 na casa das dezenas. Passamos de 27 para 17. Não mexemos na casa das unidades.